E aí, Forasteiros! Beleza? Demgame na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Westland Survive, rapaziada! Uma nova atualização saiu aqui e eu já tô vendo uma coisa diferente aqui, cara. Que isso? Mina de Cromita, ó... Mina de Cromita, velho! Muito... Nossa, cara, tem muito... Muito negócio aqui, velho. Esqueci o nome Granito. Cromito bastante também. Deve ser cabuloso vir aqui com provavelmente Caveira Vermelha. Já que a mina de Cobra é Caveira... É Caveira, não, né? É Caveira, né? Cabeça de gado aqui. Então, galera, essa é a atualização que saiu. Saiu de ontem pra hoje, cara. Eu fui entrar no jogo aqui, eu vi que tinha uma atualização e eu falei, quê? Aí eu fui entrar aqui e eu não tinha visto isso aqui, não, velho. Mas as mina de Cromita, tá? Beleza, interessante. Vamos ver o que mudou, velho. Floresta de Bordô. Não tinha essa árvore aqui, eu acho. Que só tinha aqui no Bosque de Cinzas. Nossa, que barulhada, pô. Olha o que mudou aqui, galera. Vamos ver o que a gente faz, hein? Eu comecei antes ali, mas não vou. Tô abrindo os mapas, tropa, pra ver o que tem diferente, velho. Caverna de Espíritos. Tem aquilo lá, depois. Tem outra mina aqui, ó. Mina de Caciterita. Caciterita? Que isso? Nunca vi. É onde eu vi isso aqui, é latão, né? Ah, beleza. Tá, mina de cobre. Certo. Floresta de Carvalho. Como de Pedra. Floresta de Pim. Padrãozeiro, normalzinho, por enquanto. É, nada diferente, tão diferente num mapa, por enquanto. A não ser o aparecimento dessa mina de Cromita, que não tinha. Né, se tu analisar um vídeo anterior aí. Tá. Apareceu só a mina aqui também. A gente vai explorar, gente. A gente vai explorar esses 30 livros. Tem outra mina aqui, não tinha, ó. Minha de Ferro. Ah, esse aqui vai... Esse aqui vai ser bom demais, velho. Nossa, farmá-feira nesses montanhas aqui. Fumou. Fumou. Nossa, apareceu aí três novas minas então, hein, galera. Floresta de Bordogela e da horrível vir aqui. Sério, eu não gosto de ele, hein. E... E... De menos... Nada. Não vi Floresta. Tem uma nova... Tem uma outra madeira também, né. É... Eu vou ver se eu mostro pra vocês aí a nota da autorização. Beleza. Me parece que nem todo mundo recebe, né, a autorização já de cara. Mas eu tive o... Feliz momento. Parece que ele beirou esse pedaço. Que eu sempre pensava. Eu não tinha. Acho que tinha, não tinha. Não sei. Não sei, não sei. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver a nova atualização. Bom, galera. Tá aqui as novidades, né, da atualização. Aqui, ó. Super atualização de inverno. Conheça a história. Conclua o primeiro capítulo da campanha. São mais de dez missões empolgantes no Velho Oeste. Fale com a Molly no rancho para começar a história. Então, quer dizer que tem alguém no rancho, né. Crie o que quiser. Crie índices poderosos com novos recursos de nível 5. Explore mais de dez novos itens e pratos deliciosos. Então, tem novos itens, novos tipos de comida. Tá. Melhore o rancho ao máximo. Acelere a produção do seu rancho, melhorando todas as oficinas até nível 5. Todas as seis oficinas básicas agora também podem ser melhoradas ao máximo. Então, galera, dá pra evoluir as bancadas agora pra nível 5, beleza? Então, acho que é isso, cara. É só isso. Sino tela nível 5. Mano, isso aqui vai ser muito top, velho. Então, isso significa, rapaziada. Deixa eu voltar aqui. Chegando aqui na minha base, galera. Vou aproveitar e mostrar um pouco da minha base pra vocês. Mas... A gente aproveita e veja as coisas que mudou, né? Desbancada pode ser... Acho que ele tá pra ler o 4 ainda. Mas tá bom. Esse aqui já tá nível 4. Tá. Tô falando que pode morar até o nível 5. E essa taba aqui, galera? Eu vi Mina trazendo um monte de coisa. Mas eu não vi nada relacionado a essa taba aqui, ó. Que é a taba de... Como é que é o nome? Não esqueci. Larício. É. Eu vou limpar a nível 4 aqui. Precisa dela. Todas as bancadas que eu tenho pra evoluir pra nível 5. Elas pedem materiais que ainda não tem no jogo, beleza? Que nem essa aqui. Tá vendo, ó. Taba de leiriço, couro, barra de liga. Esse couro resistente aqui. Ferramenta de liga, né? Como que será que mudou as coisas aqui, velho? Deixa eu ver essa aqui. Tá vendo, ó. Mármore. Ah, estábulo de leiriço. É. Não achei lugar com esses recursos, não. Então, talvez, vai ruim ainda, né? A de ar não está pra nível 4 ainda. Não está pra nível 4. Essa é a liga aqui, né? Nesse de carpintaria, né? Que a taba de leiriço só precisa de... Tá vendo, ó. Acho que não tem, velho. Esses itens não vieram pro jogo ainda, eu acho. Acho que não em todas as bancadas poderão ser evoluídas. Olha que essa aqui dá pra evoluir, meu filho. Tábua de freixo. Mudaram, mudaram os itens, tá? Mudaram. Aqui pediam os itens que não tinha ainda, tá? Não lembro quais, mas mudaram. É. Interessante. Então, o que eu presumo é que talvez os itens que ainda não tem no jogo pra gente poder farmar, acredito que a gente vai poder conseguir ganhando, fazendo missões ou algo do tipo. Beleza? Por isso a gente consegue evoluir as bancadas, pra poder pegar esses itens que a gente vai ganhar, que provavelmente vai ser bem escasso, e a gente vai conseguir evoluir, né? Então, eu vou mostrar pra vocês um pouco das minhas bases. Meu rancho, né? Aqui minhas arminhas. Não tem muita, assim, muita coisa. Tem umas armas carbone aí que eu tô querendo evoluir. Dá uma melhorada nelas, né? Que essas armas aqui são muito fortes, muito boas. Esse riff hell aí, hein? Muito bacana, muito bacana. Mais baús. Tá tudo cheio. Tá, papá. Ah, beleza. Uns uns arcos aí. Alguns itens misturados. Armas branca. Essa espadinha aqui é muito boa, velho. Qual dan? 321, esse que eu acho que é mais. Não é coisa. A gente acha que era 400 e pouco. Nos anéis, né? Pra fazer as provações do Canyon. Pra fazer as trocas lá também, né? Alguns itens. Vou pegar essa roupinha aqui. Deixa o estranho aí. Muita coisa, não. Os balas ficou muito cheio, porque eu fiz umas paradas lá no... Onde a gente pega essas coisas aqui, na caverna de Inspir. Acabei conseguindo muita coisa lá, cara. Aí foi... Que isso? Semente de linha, tá? Essa aqui é. Aí acabou que... Aí eu consegui muita coisa. Aí encheu os balas, tudo. Né? Temos aqui o nosso depósito. Metal. Fez muita ferro aí gastar base lá que a gente pegou lá, né, velho. Conseguindo fazer um monte de coisa. Essas tecidos... É, precisando evoluir a bancada de tecido, cara. Vai três pregos de aço. Ah não, nem esse aqui que eu consegui. Aí, tá vendo? Mais uma leva quatro, ó. Tava de leurice. Prega de aço a gente faz, velho. Se ele ali... Tá difícil. Eu vou ver esse aqui, ó. Não preciso pôr de trago de fecho. Se me farmar isso, cara, é muito ruim, velho. Lá é muito difícil. Você gasta um recursozinho bem... Bem tenso pra ir farmar lá, entendeu? Olha, a bancada mudou. Isso aqui mudou, velho. Aprimorar? Tem como aprimorar agora? Ué, que safadeza. Eu podia produzir isso aqui, tá? Tá, 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 tá... É, não mudou nenhum. Que bom. Posso pá-la pro level quatro. Preciso de granito na ferramenta de aço. Legal, essa bancada agora pode ser evoluída. Isso é bacana. Também é a mesma coisa. De ter mudado aqui, né, velho. Não é facilitado aí nas itens. Aprimorar, tá pedindo. Pede essa. Terra mediana. É sacanagem, hein. Aí é troca. Não, aí que isso mudou alguma coisa. Não. Cinco ferramentas. Você vai ter que fazer isso aqui, cara. Que é bom se a gente evoluir os depósitos, velho. Porque tudo que você coloca nos depósitos. Então o baú não fica cheio. Esse baú você pode colocar os itens aí mais variados, né. Mas não tem que misturar tudo quanto é lado. Ai, ai, é foda, cara. É tenso, é tenso. Beleza, beleza. Mudou muita coisa. Olha a minha mesinha de jantar. Vamos ver esse aqui. Olha esse prato aqui. Esses itens aqui não tinha, não. Parada imprevista que a gente consegue. Feito em canteiro. Oxi. Mudou algumas coisas. Esse aqui não tinha. Galo de abóbora. Não tinha. Só tem esses dois, eu acho, velho. E tinha o bife, cara. Eu tô vendo aqui. Eu tô percebendo que não tem o bife aqui. Oxi. Aí é sacanagem. Tá, beleza. Vamos ver lá no canteiro se mudou alguma coisa. Ah, é. Tinha a tal da mole, né, que eu tenho aqui no rancho. Aqui eu tô vendo um negocinho aqui. Ah, rapadura, velho. Mole. Amor, você tá parecendo comigo, velho. Bom dia. Disseram que a cidade foi atacada. Espero que esteja tudo bem. Eu vou lá na cidade, o que aconteceu? Você acha que eles estavam procurando por mim? Não sei, velho. Eu não fui lá ainda. Talvez seja melhor você conversar com o xerife sobre isso. Não estou preocupado. Vou lá, relaxa. Vai para a cidade e fale com o xerife. Oxi, obrigado. Vou ganhar só isso, ó. Experiência. Escanagem, mole. Mas beleza. Quadro de missões. Tá com três missões, só louco. Tá. Moedas. Eita, porra. 175 moedas. Esse aqui é bom, hein. 10 cor. Opa. Aí, negócio, hein. Vai na bosta de cinza. Floresta de bordô. Tá. Beleza. Já tem que ir lá mesmo. Só que eu não vou ir lá hoje. Beleza. Tem três dias pra fazer isso aqui. Eu não vou hoje. Floresta de pinho. Isso aqui a gente faz daqui a pouco. Vou pegar aqui a missão. Vai acabar o vídeo que eu vou fazê-la. Porque eu vou farmar pedra e depois eu vou farmar negócio. Oi? Oxi. E os negócios mudou tudo, véi. Não posso agora do in-level, né? Aí, abóbora, meu filho. Ih, vai. Olha, que tirado. Aprimoramento nessa sala do canteiro. Oxi. Quatro horas de melhoria. É. Tem coisa pra caceta pra gente melhorar aqui agora. Olha que interessante. Olha o poço. Como é que ficou. O próximo livro dele vai ficar daqui a jeito. Bem feita, na verdade. Se a gente melhorar aqui, você não poderá cancelar o aprimoramento. Ah, tá. Pode ser ele, né? Não quer isso, véi. Pá. Precisa de uma forma de cobre. Beleza. É interessante. Só que não apareceu nada pra fazer ele, não. Aqui, costelinha grelhada, meu filho. Onde é que eu vou arrumar isso? Costelas suculentas. Carne crua. Não vou arrumar essas coisas, hein, véi. Sal. Não dou muita coisa, não. Tudo tá certo. Tá, interessante a atualização. Fala aí, se vocês não gostaram. Eu curti, véi. Dá pra fazer muita coisa agora diferente. Eu tenho três. Bom.